Fala meu querido, tudo bem com você? Sou eu Cosminho Fala meu querido, tudo bem com você? Sou eu Cosminho, seu amiguinho Estou aqui pra lhe trazer alegria Não se desampare, não se desespere Não se desampare, não se desespere Como você pode ver agora, você pode ter uma visão um pouco maior da minha pessoa E graças a você eu estou com um espaço maior para poder utilizar das minhas ideias Ou não Vamos para mais um vídeo O momento mais feliz da semana é com você Você quem? Raciocínio racional Gira a ginheta Microfone não pode girar Cleiton Machado Virei seu fã, queria ele lhe perdi para reagir aos vídeos prank do Oh Man Tu vai rir muito, man Oh Man Let's do Ok, vamos ver O Cleiton não é por nada não, tá? Mas... Eu não gosto de tomar susto Se for disso não vai rolar Tomar susto não é comigo Eita porra Todo dia visitantes Vão tirar fotografias Explorar E o Man in the White for 10 With the Old Man I don't know Eu não sei o que é isso Faz tempo que eu estou fora do Duolingo Pelo que entendi É uma casa O que? Um hospital de crianças abandonadas Sustador Criança no meio E aí Curiosos vão lá tirar fotos Gravar vídeos Etc Ai Acho que eu vou gravar para o meu vlog Me desculpa Mas eu não acredito nessas paradas Então Quando eu vejo uma turma velha Indo caçar fantasmas Eu falo Mano 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 Desculpa Olha é o seguinte Eu sei que isso aqui Primeiro Vai tomar Tá bom Vai tomar no seu Vai tomar no seu Humilde Eu não gosto de tomar susto Eu odeio tomar susto Vai se ferrar Eu odeio Eu odeio Odeio Filha do ma Mano Aqui velho Aqui não Não vai dar para ver Mas eu fiquei todo arrepiado Filha da mãe Eu não gosto de tomar susto Eu não acredito Eu não acredito nessas paradas Mas susto existe A sua avó pode te dar um susto Isso não é legal Você me desculpa Eu não vou reagir isso aqui Me desculpa Porra Você me desculpa Para com isso Para com isso Tô mandando várias mensagens Já tô vendo Que vai dar mó boludo Eita Esse cara aqui não tá legal não Melhor dar água pra ele Aí ele pega e vai embora E tipo O cara vai ficar Mano Será que eu vi isso mesmo? E se isso for da minha cabeça? Nossa É porque o bicho vem Você fecha a porta E aí o bicho vai embora E você fala Mano Pera aí Pera aí Será que Nossa Será que tá tudo na minha cabeça? Vixe Olha o cara Cagaço Cagaço pra caralho Mano O cara tá com muito cagaço Eu aposto que ele ficou 10 minutos falando Não existe nada Não existe nada Não existe nada É só alguém É só alguém vestido É isso aí Ele pega o taco É isso aí É só alguém É só alguém Tá indo Meu Deus do céu Cara Vamos pegar a premissa De que isso aqui é real Esse cara Nunca mais Ele pensa no cara Que vai estar na igreja No domingo Cedinho Cedinho Meu Deus Porque aqui todo mundo Caga menos eu Só dorme de luz acesa agora Imagina a conta dele Mais um maluco Com tripé Tá bom E se não for um maluco? E se ele for um profissional Da fotografia Tendo que buscar Sobrevivência Pra família dele Aí ele vai no hospital Abandonado E adivinha Tem algum youtuber lá? Sim meu amigo Cuidado Pode ter um youtuber Na viela que você passa Pronto pra te assustar Vestido com uma roupa de palhaço E duas faconas Da tramontina boa Sabe aquela faca boa Que corta bem? Tudo pra poder vender O seu susto Cuidado meu amigo Os youtubers existem Os criadores de conteúdo São perigo Mano vai tomar no c*** De novo essa p*** Tá vendo? Ó É juro ó É o último vídeo Que agora eu já comecei Tem três minutos Eu vou ficar três minutos Olhando pra essa p*** Oscurinho com esse rostinho de m*** Ô mano Pare de ser cagão Caralho Vai tomar no c*** Parem Parem de curtir Coisas de susto Sejam pessoas normais Venha para a luz Não existem coisas mágicas Mas existe gente doida No escuro Olha a cara disso Não Vai na casa do bicho Senta lá na casa do bicho Nossa Eu tô na casa do bicho Entrei na casa do bicho Meu Deus Minha nossa Ah não O bicho Ai tu maluco Não Desculpa bicho Eu não te esperava Eu não esperava te encontrar Na sua casa bicho Eu não esperava Eu pensei que você Trabalhava fora Tá de home office bicho Ai caralho Me burrei todo Sai 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 Hardcore mano Não é possível Não é possível Não é possível Que isso não seja real Se vocês me encurralarem Em um canto E me fizerem sofrer Eu processo vocês Mas nem que eu vire advogado Mas nem que eu estou de 20 anos Seu filho é de uma mãe Se bem que eu não tenho nada Que tá numa casa abandonada Tá certo Se eu estiver numa casa abandonada Vem vestido de algum bicho Se bem que a coisa mais assustadora Pra mim é Sei lá Vem de dois caras numa moto Vem assim Vem assim numa moto Com outro cara atrás Aí você vai Pô Vou cagar na hora Mesma historinha Por quê? Aí Nossa mano Essa mina Essa mina Ela tomou o meu susto Mil vezes Porque ela tava lá Se você tomou um sustinho Vendo essa Imagenzinha aí Não tenha medo De coisas no escuro A não ser pessoa Não tenha medo de bichas Não existem Pare Mano O arrepio que eu tomei Só por causa do susto O susto é que é susto Hollow Knight É da hora esse jogo Quanto que é? Gente Opa Poderia ser o The Rock aí no escuro E ia falar Caralho O The Rock no escuro É minha alma Tomar no coi Mano Essa mina Ela tomou o nosso sustinho De frente Ela merece Ela merece Ela merece Por que que ela foi No hospital abandonado De criança Você é que? Você é perverdida? Você é estranha? Você vai namorar? Você vai fazer coisa No hospital? Procura ajuda Vai procurar um psicólogo Vai fazer uma análise Cansei Cansei Se que dano Eu vou embora Esqueci minha carteira Cadê? Faz um passinho do Romano Mas aquela sarrada no ar Oi Ó, é o seguinte Vê vídeo que assusta os outros Beleza Agora vê vídeo pra me assustar Eu não gosto Não gosto desses frames Parem com isso Tá me dando gatilho Esses bichos não existem Stop it Eu vou pular as partes assustadoras Eu não tô aqui pra sofrer Tô aqui pra ser feliz Sendo que eu não mereço isso Acabou Graças a Deus Pra mim já valeu Pra mim durou uma eternidade Não sei quanto tempo durou esse vídeo Mas pra mim foi mil anos Eu quero ser feliz, gente Chega Se quisesse me assustar É eu fazer TikTok Então é isso aí, gente Acho que isso foi um vídeo rápido Um beijo Um abraço pra você Se inscreve Dá like Beba água Pratique exercícios Tem que mudar a mão do microfone Pratique exercícios Curio de você Seja feliz Seja positivo Senão não dá pra você Fazer nada Sem isso Como a maçã daquela que faz crack Não dá maçudo É nóis Um beijo Um abraço Gustavo Capuã Esse acesso de edição Incomoda demais Nem tem react direito Gente Desculpa Às vezes eu perco a mão É Eu sempre acredito Que vale a pena acrescentar a edição Só pra aumentar a piada Nunca pra esticar ela Diminuir a força dela E etc Então às vezes dá Às vezes não dá A gente tenta Bom, mas ninguém é perfeito Eu correr pra casa na hora Primeiro, por que a Guinho vai em algum lugar abandonado? Tá bom Chega Vamos iniciar uma discussão Vamos iniciar uma discussão Por que diabos vocês assistem filme de terror? Fala pra mim Vocês estão pagando pra ter uma sensação desagradável Pararem Stop O cara joga a lógica pela janela Ah não Vou ver um bagulho pra mim sofrer Porra Vai na rua Anda na rua à noite Você vai ver uns bagulho assustador Tá passando mal